A gente vai começar um novo quadro aqui nas nossas redes sociais, que se vocês gostarem a gente continua, que chama nada mais nada menos do que meu marido respondendo perguntas de medicina. Lembrando que eu não sou formado em medicina. Mas acompanhou seis anos de faculdade de medicina comigo, um ano e meio de pós-graduação, fora os meus quase quatro anos de pós-formada. Então, separei aqui algumas perguntinhas para fazer para ele e vamos ver o que ele vai responder. Você está preparado? Sempre. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é, o que é um infarto agudo do miocárdio? Bom, infarto a gente sabe que é no coração. Miocárdio eu imagino que seja algum daqueles caminhos, porque tem a entrada e a saída, né? Entra e sai e faz um... Aí infartou, ou ele ficou aberto e aí não tem mais força para passar sangue, ou ele... não sei se ele parou de bombear, mas alguma coisa aconteceu nesse trânsito ali de... Porque miocárdio é alguma coisinha ali, ó, um mio, assim, está no meiozinho, sabe? Aproveitando o gancho, o que é o tuntá do coração? Sabe? Quando a gente vai ao escutar, né? Que a gente vai colocar o estetoscópio, daí a gente ouve... Tuntá, tuntá. O que é o tuntá? Ah, eu acho que... eu devo ter falado, acho que é a abertura e a fechadura desse... É que eu não sei... eu não sei se ali é uma artéria que está passando... Onde entra o sangue no coração, aí... Tum! Aí fechou, tuntá! Tuntá! Eu acho que é isso, porque assim, eu já vi umas animações 3D do coração, então acho que vai nesse caminho, assim. Tá. É... É bem mais ou menos, né? Gente, comenta aqui embaixo o que é um infarto agudo do miocárdio, pra gente deixar mais claro pro meu maridinho aprender, por favor. Manda outra, manda outra. O que é uma trombose? Tem do trombo. Eu já ouvi esse termo por aí. O trombo é... acho que também tem a ver com sangue, com... A gente ouve risco de trombose quando você vai viajar e fica muito tempo com a perna pra baixo, e aí por causa da altitude do avião e tudo mais. Então o que é que eu acho? Eu acho que o sangue desce pra sua perna, mas não consegue subir. Aí fez um trombo ali no caminho, impediu a circulação como deveria ser. Então um trombo pra você seria acúmulo de sangue? Não, não é acúmulo. É ele não conseguir circular inteiro, sabe? Parou no meio do caminho e falou, cara, daqui eu não passo, daqui... Esse ponto aqui não dá mais pra ir, sabe? Entendi. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa resposta. Vou te fazer uma pergunta que você já fez pra mim em outros momentos, então se você não souber essa resposta, vai ter que revisitar nossos vídeos lá no YouTube. Tá bom. Como é que a dipirona age lá onde tá doendo? Você toma a dipirona, aí ela entra na corrente sanguínea, absorvida, né? Ali no processo de gestão, sei lá, no seu estômago. Aí vai pra corrente sanguínea, aí ela vai passando por todos os lugares e vai... Tá tudo bem aqui? Tá, então pode ir direto. Entendeu? Passando. Mas onde tá doendo, opa, aqui que eu tenho que ficar. E todos os, sei lá, compostos químicos do remédio, vai lá e para ali e fala, aqui tá doendo, ó. Aí, só que assim, tinha que ter um caminho mais rápido, né? Dor na cabeça, já dá uma injeçãozinha, melhor aqui já. Local, não tem a dipirona local, não? Tá mais ou menos certa? É, bem mais ou menos, né? Mas tá aceitável. Essa também é uma pergunta que você já me fez uma vez na vida e eu já te expliquei. Vamos ver se ele aprendeu. Quando rola aquelas cenas de filme que o personagem vai lá e toma uma facada, mostra ele... E morreu? É. É assim que acontece? A pessoa morre assim, tipo, toma uma facada, morreu? Não, depende do volume de sangue que a pessoa perdeu. E tem que dar um dinamismo do filme, então ele tem que morrer rápido mesmo, porque senão a pessoa pode ficar lá morrendo horas ali. Eu acho que depende principalmente do volume de sangue que perde, porque se não tem sangue correndo normalmente, os órgãos param de receber o sangue, o oxigênio, o nutriente, aí a pessoa realmente morre. Mas normalmente nos filmes é exagerado. E pra resolver, pega uma caneta BIC e faz uma trácula na pessoa ali na hora que resolve, eu acho. Pode ser uma outra pergunta, inclusive. Resolve a caneta BIC? Não, mas seria interessante. Assistimos muito Grey's Anatomy já também. Gostou desse tipo de vídeo? Deixa aqui nos comentários pra gente fazer a parte 2. A gente se vê aqui ou na outra rede social. Um beijo e até mais. Tchau.